Tô pensando em vender tudo, mas não me sobrou nada Depois da nossa separação, rotina chata era traição Vi uma foto no seu celular, espelho no teto e um frigobar Uma cama redonda, não deu pra aguentar, pedi pra separar Eu saio de casa e deixo tudo, pra pouco entender dou um bom chifrudo Vou fazer meu chifre de berrante pra vender, pra apagar as contas que você deixou vencer A energia, o carro e o apê, se sobrar eu guardo pra beber Vou fazer meu chifre de berrante pra vender, pra apagar as contas que você deixou vencer A energia, o carro e o apê, se sobrar eu guardo pra beber Me trai o tempo inteiro, é bom que chifre tá dando dinheiro A baguncinha do rato e a lua do sofrência Pra entrar na sua mente Vi uma foto no seu celular, espelho no teto e um frigobar Uma cama redonda, não deu pra aguentar, pedi pra separar Eu saio de casa e deixo tudo, pra pouco entender dou um bom chifrudo Vou fazer meu chifre de berrante pra vender, pra apagar as contas que você deixou vencer A energia, o carro e o apê, se sobrar eu guardo pra beber Vou fazer meu chifre de berrante pra vender, pra apagar as contas que você deixou vencer A energia, o carro e o apê, se sobrar eu guardo pra beber Me traiu o tempo inteiro, é bom que chifre tá dando dinheiro A pinha barba no lado do sofrência Pra entrar na sua mente E aí E aí Obrigado.